Música Música Bem galerinha chegamos aqui Estamos aqui nela Dançarina do Vale Boreal Com Simon Wilmonte Estamos aí com o nosso chicote E vamos ver o que vai dar Eita no chicote O bicho vai pegar aqui que eu sei Dançarina é complicado demais Pra mim Sempre me dá trabalho É isso aí galerinha Não esqueça da chinelada no joinha Se você não for inscrito Se inscreva no canal E vambora Vamos lá já vou usar isso Vou usar isso aqui E vamos ver o que vai dar Simon Wilmonte aí Agora os bosses são treta galera Não é mole não hein Tem ainda rei sem nome Armadura de dragão Que eu acho que eu vou com ajuda Príncipe gêmeos Agora o negócio é doido Galera Agora os bosses Agora são casca grossa Principalmente esse aí Dançarina Aqui Nossa senhora Ela não é mole não Picada demais Essa bicha aí Vamos lá Vamos ver o que dá Galera Vamos ver o que vai dar E vamos Vamos ver qual vai ser o hit Tessa É Oba Pera aí Tapinha Espadada Mole não Galera Deixa eu sair daqui Esse chiquote Não pega Mano Olha o chiquotinho Ah Deve ter ido Eu pensei que ela fosse girar Olha Já fui emprensando Na parede Deve ter ido É 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 Galera Não mole não Nossa Ó Sério isso Como é que ela dá dano É Sério isso Galera Amen É É É Amã É Oul Ó Galera É É Aqu WA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, tá dando um dano bom O chicote, galera Tá ruim não, hein Tá legal Olha, tô me surpreendendo com esse chicote Viu, galera E foi No chicote, galera Olha só, hein Me surpreendi Pensei que fosse morrer Não morri Usando somente chicote Ó, que coisa, hein Surpresa Me surpreendi com esse chicote Tá aí Uma arma aí Que me deixou Realmente surpreso, galera Matar os bosses aí no chicote Eu pensei que a Dona Salina fosse dar trabalho Mas Não deu tanto trabalho Ainda sobrou cinco extinhos Se eu não me engano Quatro É, é isso aí, galera Vamos partir agora Pro próximo, rapaziada Vamos lá Vamos pro próximo Aí o Samuel Belmonte Que bacana Fiquei surpreso aí Com esse chicote Olha só que loucura, hein Galera Eu chego aqui com espada Ela não dá trabalho Com chicote Poxa Tá certo É isso aí, galera Vamos partir pro próximo, galerinha É isso aí Lembrando, galerinha Que os próximos vídeos Personagens Vão estar com É Introdução nova Do canal Galerinha É Introdução nova, viu A introdução nova Do canal Vai estar nos próximos vídeos Beleza, galerinha Então até o próximo Boys E fui